Você tem o nosso convidado para o bom dia, bom dia! Bom dia! Carla Martz! Carla, sem conversa, né? Diretamente com a música, já já nessa conversa com o nosso convidado. Ah, com certeza. Bom, se está começando a cantar morna, que é um morna de Betú, nosso fé. Espero que nós tudo gostamos e partilhamos o mesmo sentimento. Lí tem teu mar, tem teu azul, que tá bem de céu pra cobrir. Coração, azul e cor de nosso grande amor, pabô, cabo verde. Lí, ouro e sol, prata, lua, nos medalha, nos fonte de inspiração. Pra nós, poeta, nos musica, nos mora pesa. Dizem de ontem, cá de hoje, cá tem que ir, vai, vai viver. Se o mundo crê, vem, fica ali. O mar, o céu que levar, de navio, de pássaro, tudo irmão pra terra luz. O mar, o céu que levar, e que dar, torna a trazer, tudo irmão, de terra luz. Nos fêmea um dia. Nos fêmea um dia. Vá tudo o Cristo. Tá tem um pouco de cada dia. Nos fêmea um dia. Vá tudo o Cristo. Tá tem um pouco de cada dia. Vá tudo o Cristo. Dizem de ont, cá de hoje, cá tem que ir, vai, vai viver. Se o mundo crê, vem, fica ali. O mar, o céu que levar, de navio, de pássaro, tudo irmão pra terra luz. O mar, o céu que levar, de pássaro, que dar, torna a trazer, tudo irmão, de terra luz. Nos fêmea um dia. Nos fêmea um dia. Vá tudo o Cristo. Tá tem um pouco de cada dia. Nos fêmea um dia. Vá tudo o Cristo. Tá tem um pouco de cada dia. O mar, a dente é o azul que tá bem de céu. Para cobrir o coração Azul e cor de nosso grande amor Pabô, Cabo Verde 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 Pabô, Cabo Verde